Placa de Trânsito, Sinalização de Regulamentação, Polícia Rodoviária Federal. Estudante estuda, inéditas 2020. Qual o significado da placa abaixo? R5A, Proibido Retornar à Esquerda. Informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à esquerda. Estudante estuda, inéditas 2020. Qual o significado da placa abaixo? R5B, Proibido Retornar à Direita. Informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à direita. Estudante estuda, inéditas 2020. Qual o significado da placa abaixo? R6A, Proibido Estacionar. Informa ao condutor que é proibido o estacionamento de veículos. Estudante estuda, inéditas 2020. Qual o significado da placa abaixo? R6B, Estacionamento Regulamentado. Informa ao condutor que é permitido o estacionamento de veículos. Estudante estuda, inéditas 2020. Estudante estuda, inéditas 2020. Qual o significado da placa abaixo? R6C, Proibido Parar e Estacionar. Informa ao condutor que é proibido a parada e o estacionamento de veículos. Eu estou comprometida com os seus resultados. Eu vou fazer a minha parte. E você? Porque eu não posso estudar por você. Qual o seu comprometimento com o seu resultado? Então, vamos lá.